Música Oi pessoal, CatSeban23 com mais um vídeo pra vocês Então gente, nesse vídeo eu quero falar com vocês, gente Sobre os principais itens que por muito tempo foram idealizados, né, por ratos E que o Animal Jam acabou, tipo, mudando, né, a história desses itens, né, vamos dizer assim E eu também, gente, eu vou falar a minha teoria pra isso, gente Então, enquanto o antigo EJ, né, que hoje é o Animal Jam clássico Enquanto que ele era, gente, o foco da Wildworks O EJ, gente, guardava lá no seu site de desenvolvimento vários itens Que ficaram lá por vários e vários anos Sem nunca lançar eles, gente Sem nunca serem lançados E pra quem não lembra, gente, esses itens, eles eram o alvo de hackers Que invadiam esses arquivos dos sites de desenvolvimento E conseguiam usar esses itens nas suas telas do jogo E também postavam nas redes sociais e tal E isso, gente, meio que causava uma certa fascinação dos jogadores Que viam esses itens não lançados E o EJ, né, a sede Animal Jam Parecia querer manter esses itens guardados E nunca lançar eles Mas por que isso? Bom, gente, na minha teoria, um dos motivos seria Estimular o mistério E também esse desejo, né, na comunidade EJ Por isso, né, que eles guardavam esses itens Né E alguns desses itens, gente Ficaram, né, não lançados Ou até removidos do jogo Por um longo tempo, gente Como, por exemplo, né As caveiras de cauda beta Que tinham sido, né, removidas, né Ainda lá no período beta Porque ela ficava, né, meio inapropriada, né No panda Ela foi por um bom tempo, gente Um item removido que os hackers usavam É Também os bastões de cura alfa Nossa, gente Esses itens, eles nunca tinham sido lançados E era um dos preferidos dos hackers Pra baixar do site desse momento do EJ E usar por aí Colocar na lista de trocas e tal E também, gente Alguns itens de troca foram itens não lançados Ou removidos Que o EJ guardou por anos também, gente Como a privada As fichas de cavalo E vários outros, gente Só que O que esses itens que eu disse agora O que que tem a ver entre eles Esses itens, gente Todos foram lançados pelo EJ Depois de muito tempo Esses que estão hoje no jogo, gente Todos esses itens que causavam, né Fascínio na comunidade O EJ lançou E tornou esses itens Comuns, gente E com pouco valor Mas Por que que o EJ fez isso? Bom, gente Eu tenho duas teorias pra isso Mas Antes de eu falar esses motivos, gente Eu vou falar aqui rapidinho Sobre mais itens não liberados Que os hackers adoram Um deles, gente É o antigo item lançado no tempo beta E removido do jogo logo depois Que é o Mace Tale Esse item nem chegou a ganhar tradução Com português Né Mas Ele foi removido, gente Porque o EJ achou que ele Parecia assim Ser meio ofensivo demais É E nunca mais foi lançado, gente Um outro item, gente Bem interessante Foi a Asa Lendária Essa Asa Ela nunca foi lançada, gente Nem no período beta E ela só foi possível Ser vista no jogo de vestir Essa Asa, gente De cor dourada e vermelha Ela nunca foi lançada E apenas um hacker Foi visto Usando ela E dentre os itens lançados No período beta Que foi O período do teste beta Antes do jogo ser lançado Tinham, gente As cartolas Nessa foto do teste beta, gente De 2010 Dá pra ver Esse macaco Usando uma cartola Preta e cinza Que nunca foi lançada assim Ela é diferente da cartola Atual, né Que tem as cores Né Ela é diferente dessa cartola aqui Né Que tem as cores Preto, branco, né E vermelho E cinza Né E essa cartola, gente Do teste beta Ela nunca foi lançada Mesmo, gente Mas Outra cartola Também Que só existiu No teste beta Foi a cartola verde Essa foto aqui, gente Ó Muito antiga Dá pra ver aqui, né Como que a sala, né Do tempo de zinja Ela era Totalmente diferente Né Então nessa foto aqui, gente Dá pra ver Esse lobo aqui Usando Essa cartola verde Que foi por muito tempo Só usada por hackers Nessa foto, gente O hacker exibia, né Esses itens Que até então Eles não eram imperados Só que Depois de quase Dez anos O Jay O Jay Resolveu Lançar Essa cartola Super beta Olha, gente É só ir aqui na loja E você vai ter Essa cartola verde lançada Depois de dez anos Gente Tudo bem que essa aqui Tem um pequeno detalhe Laranja, né Mas, gente Essa cartola Aqui verde, ó Foi lançada, gente Depois de dez anos E agora Minha teoria Pra isso, gente Pro Jay, né Lançar Esses itens Depois de Anos São Duas, gente Né Na verdade São duas teorias Sem ter mais grandes Novidades Do jogo clássico É uma forma De trazer Pro jogo Um item Antigo E pronto Como novo E a outra teoria Gente É que como O jogo Não é mais O foco Da Wildworks Pra que Guardar itens Se eu lançar Eles vão lançar Tudo, gente E aí A pergunta É Será Que o próximo Item A ser lançado Vai ser O Spike Amulet Esse é o item Nunca Lançado E o mais Recente Item De fascínio Dos hackers Então Ok, pessoal Espero que eu Tive esse vídeo Se você gostou Deixe seu like Seu comentário E me Diga O que Que você Acha Do E Lançar Esses Itens Guardados Por Anos E Se não É inscrito Se vai Para mais Vídeos Como esse Tchau Pessoal E até O próximo Vídeo Tchau Tchau